O ludismo na era da inteligência artificial. Então, tem um novo livro aí, um livro de Brian Merchant, que é o Blood in the Machine. Botei na minha lista de livros que eu vou comprar e não vou ler. É o que tem acontecido com meus últimos livros, mas tudo bem. Blood in the Machine argumenta que o ludismo não se opôs à tecnologia em si, mas sim aos direitos dos trabalhadores face à automação. Então, muito legal aqui, porque fiquei bem afim de ler o livro, mas aqui no artigo, lá no The New Yorker, já dá para ter uma boa noção. E aqui também conta um pouco do que é explorado com muito mais profundidade no livro. E é essa história, então, dos ludistas. Em português, como é que a gente chama? É ludistas, né? Acho que é ludistas, né? É, ludistas, né? Então, os ludistas. Então, conta um pouco da história do que aconteceu que é lá. Aqui até nem lembrava que era produção de... Era fábrica de quê? De meia ou de... Alguma coisa de tecido, né? De tecido, é. Linhas com tecidos, é. É, alguma coisa assim, né? Então, conta um pouco sobre essa história, assim. Então, a gente... Hoje a gente fala, ah, não quero ser ludista, né? Que é tipo alguém que vai contra a tecnologia, né? Então, normalmente, a gente usa esse termo no mundo, né? Para dizer, alguém que é ludista é alguém que vai contra a tecnologia, contra os avanços tecnológicos. Mas o que esse artigo diz, e que é a base de trabalho desse livro, é que não. Porque explora justamente a questão do trabalhador, das pessoas trabalhadoras, né? Que, enfim, nesse caso lá, então, no dezembro de 1811, né? Que isso aconteceu, então, traz esse viés, assim, que eu concordo bastante, que faz parte da história mesmo, que não era contra a tecnologia em si, era mais sobre trabalhadores. E aí, aqui, ele faz um paralelo, então, com inteligência artificial e todo o avanço tecnológico que a gente teve, né? E como que isso vai impactar, então, a vida das pessoas trabalhadoras. Então, achei bem interessante, fiquei bem afim de ler o livro. É interessante. Eu tenho uma visão que sempre... Eu gosto muito da inovação tecnológica, então, eu sempre defendo, tipo, tem que ter inovação tecnológica e tal, não a qualquer custo, óbvio, mas tem que trazer ela e daí tu repensa também o que precisa ali. E o que esse artigo traz é justamente sobre isso, sobre repensar as coisas e já pensar antes que a inteligência artificial comece a ter impactos maiores, né? Porque, como outras tecnologias rolaram, deu um impacto, deu um impacto grande, então, é bom tu já se preparar, já estar repensando nisso. Eu ainda tenho essa impressão de que inteligência artificial não é tudo isso que o pessoal está vendendo. Então, tipo, acho que também vai chegar num platô. Também vai chegar num ponto que, tipo, a inteligência artificial vai tirar o trabalho dos repórteres. Não vai, sabe? Vai tirar o trabalho dos professores. Não vai. Então, não é tudo isso. Pelo menos não ainda. Um dia, talvez. Mas ainda não estamos lá. Mas, de qualquer forma, por que não trazer pra discussão, né? Fazer o tópico pra discussão e ver o que isso ia acontecer. Se chegar alguém aqui, inventei uma IAC que pode substituir os professores. O que a gente faz a partir daqui? Então, é uma discussão muito válida, acho que é bem conveniente, mas não dá pra pensar em barrar a tecnologia, barrar a inovação, mas sim em ajudar as pessoas a possivelmente acabar evoluindo, caminhando em outra direção também. Um exemplo que eu gostei muito foi, se não me engano, no Canadá. O Canadá fez um trabalho que foi bem importante de reduzir as usinas que eram a base de carvão, né? Poluição e tudo mais. Eles tinham que fazer um trabalho de reduzir isso ali. Então, pô, muito legal, muito bom. Só que o que acontece com as pessoas que trabalham lá? Milhares de trabalhadores lá que agora ficam desempregados. E aí houve um trabalho em volta disso que era de dar treinamento de tecnologia pras pessoas. Então, ensinaram várias pessoas a serem programadoras, várias pessoas pegaram, tipo, manutenção de computador, manutenção de rede. Então, eles fizeram um trabalho de preparo, né? Pra não explodar ali o mercado com um monte de gente desempregada e desqualificada. A única qualificação, a pessoa trabalhou 30 anos na usina de carvão. Onde é que eu vou botar essa pessoa agora? Então, tem que ter essa visão de que, bom, eu não vou parar a inovação, mas não adianta eu simplesmente fazer a inovação chegar atropelando todo mundo, né? E boa sorte. Não tapinha nas costas e vamos lá. Tem que ter essa visão de um preparo antes de enxergar o que a gente tá vindo, né? E antes da onda chegar a tudo de preparo pra mergulhar o outro lado. É. E aí, também tem muita coisa que é subjetiva, né? E eu também gosto de pensar assim, que é... Claro, não dá pra negar que vai ter impacto. De novo, né? Tudo é exponencial. Então, não dá pra negar que, bom, o surgimento da internet afetou a sociedade, pode ter afetado trabalho e tudo mais. A própria informática, né? A maneira que a gente trabalha hoje é totalmente dependente do digital, né? Da informação digital. Então, isso mudou também a sociedade. Mudou, talvez tenha... Algumas profissões tenham sido extintas, outras criadas, né? Que a gente tem um monte de profissão aí e tal. Não tô tentando menosprezar e dizer não, isso não acontece. A gente sabe que acontece. Vai... A sociedade vai se moldando, mas também tem o lance exponencial, que é bom, com a computação, com a internet, com a inteligência artificial. Então, existem proporções, assim, muita coisa a gente não sabe, né? A tecnologia é criada e a sociedade vai moldando, né? As empresas, e tudo mais, a gente vai usando e vai vendo como é que vai acontecer. Pra algumas coisas, eu continuo com uma visão mais simples, que é que, de fato, não tem como substituir a nossa capacidade criativa, assim, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, falando no exemplo da BrasilJS, a gente já teve, em algum momento, uma pessoa contratada da BrasilJS que editava vídeos, fazia thumbnails, fazia ali alguma coisa em rede social, né? Isso pré-pandemia lá e tal. Agora, o que a gente, o trabalho que a gente está fazendo aqui, ele é um trabalho que hoje eu faço de maneira muito rápida e otimizada e eu posso dizer sim com a ajuda em parte de algumas coisas de inteligência artificial. Eu digo em parte porque a grande maioria, porque como a gente entende de tecnologia, a grande maioria não é inteligência artificial em si, é automação tecnológica, né? Não é inteligência artificial. Algumas coisas assim, ah, geral, uma imagenzinha ali de bag de fundo com alguma coisa de ia generativa, tá, legal, mas não é isso que faz diferença no trabalho. Mas, então, se a gente fosse olhar só por um viés, pô, o BrasilTest tinha alguém que fazia e agora não tem mais porque o Jadson automatizou tudo. Mas a grande questão é, o Jadson precisou automatizar. Então, a riqueza não está, de fato, na operação. A riqueza está na criatividade antes, né? Então, isso não tem como automatizar, sabe? O conteúdo que a gente traz para vocês aqui em forma de newsletter, de vídeo e tudo mais, é um conteúdo que teve uma cabeça pensando, né? Então, isso nunca vamos conseguir automatizar para o tipo de coisa que a gente faz. A gente pode automatizar outras coisas, né? Mas para isso que a gente faz aqui, que é muito humano, depende do primeiro lugar da minha criatividade e conhecimento e tudo mais. Depois da... Quando o Felipe e eu estamos aqui, depende de que dois cérebros, duas pessoas diferentes tenham lido, tenham aprofundado no assunto, tragam a sua vivência e consigam debater aqui e falar. Então, tipo, não tem substituto para isso. Nunca vai ter. É, eu comento, sim, que já ouvi umas pessoas que eram professoras, por exemplo, ah, porque daí uma máquina, um robô, uma inteligência artificial vai me substituir. Eu disse, olha só, se uma inteligência artificial for capaz de te substituir como professor, talvez você não devia ser professor. Porque você não está fazendo um trabalho criativo, um trabalho, sabe, de realmente estar ali presente, tudo mais. O trabalho do professor é muito mais do que simplesmente jogar texto em uma tela, né? É muito mais do que isso. É olhar para o aluno, identificar se um aluno está tendo problemas, né? Um aluno está apanhando em casa, o professor consegue detectar isso ali. Tem N camadas em cima de ser professor, né? E isso que o computador não consegue fazer. Eu lembro de um caso também de uma pessoa do RH, de uma empresa que eu trabalhava, que instruiu tudo que o software que ela queria que eu fizesse, fizesse. E daí ela trouxe, ó, preciso disso, e no resumo, era um botão que ela ia clicar naquele botão e o software ia fazer tudo para ela. Daí eu disse para ela, você vai clicar nesse botão e vai fazer tudo. E ela, ah, isso, vai ser uma maravilha. Eu disse, sai, daí depois eu vou fazer um software que clica no botão para ti. Daí ela me olhou com uma cara assim, não, isso eu não quero. Porque ela entendeu onde é que ia chegar, né? As pessoas querem automação, mas, né, tem que ser um processo meio gradual. É, e também tem, acho que sempre que vai para essa parte mais criativa e talvez mais artística, assim, eu vi muita gente dizendo também sobre isso, né, na música ou na própria arte, o lance de gerar imagens e tal, né, que, ah, meu Deus, e os artistas. Esse é o tipo de coisa que, assim, a gente pode e deve usar as ferramentas para auxiliar, mas hoje, por exemplo, eu posso gerar uma música utilizando inteligência artificial, posso gerar beats, posso gerar batidas, posso gerar acordes, melodias, posso fazer tudo isso e posso ter uma música no final. Isso, se eu estou procurando o resultado que é ter uma música, vai funcionar, mas se eu estou procurando o resultado que é ter uma música de verdade, um sentimento ali, uma coisa criativa, é outro processo, então nunca vai se comparar, para quem não sabe, eu estou trabalhando num álbum, estou trabalhando com música, então, tipo, uma música, dá para dizer que eu trabalhei quatro meses, cinco meses em uma música, com muita gente envolvida, sei lá, deve ter 15 pessoas envolvidas numa música só, além da minha composição, além de todo o trabalho que eu fiz inicial, depois de ajustes, tudo mais, até chegar no final, um processo gigantesco, criativo, então, nada, e utilizando algumas coisas no processo com tecnologia, coisas que a gente pode fazer hoje, sei lá, masterizar o som, sei lá, nos anos 70, 80, era uma coisa caríssima, uma coisa que, tinha que ir lá para um estúdio gigantesco, Abbey Road, que é o estúdio dos Beatles lá, pô, sonho de todo mundo lá, sei lá, nos anos 70, 80, 90, é fazer no Abbey Road, hoje, eu posso fazer no Abbey Road, eu entro no Abbey Road e digo, quero fazer, vou pagar lá 150 dólares, sei lá quanto é que é, faço a masterização no Abbey Road, como? Porque eles têm um software que faz isso, e uma pessoa engenheira de som que cuida e faz o ajuste humano que é necessário, mas o processo em si criativo não é possível substituir. e aí e aí